Música 67 anos, natural de Minas Gerais Tem 67 quilos 1 metro e 56 de altura Olhos castanhos Cabelos castanhos, pele clara Usa manequim 44 E calça 36 Maria Madalena É casada com o senhor Francisco Alves Coelho Tem 8 filhos Aparecida Leonardo Cidinha Rosa Rosilene Leonardo Érica E Cláudia Tem 14 netos E 3 bisnetos Ela gosta de fazer caminhada E adora música evangélica O seu maior sonho É ver todos os filhos na igreja Convido neste momento Para se fazer presente também A 19ª candidata Maria Tereza Carvalho Maria Tereza Carvalho Conhecida como Tinha Tem 67 anos de idade Natural de Ipitiúva De Caldas, Minas Gerais Tem 70 quilos 1 metro e 50 de altura Olhos verdes Cabelos castanhos claros E também a pele clara Maria Tereza é viúva Mas gente, ela namora O senhor Gelson Rodrigues E tem duas filhas A Mônica E também a Leila E tem dois netos O Guilherme E também a Sofia Ela adora música Sertaneja Em especial A dupla Renan E Raí Maria Tereza